Mas o que realmente importa quando a gente fala de ovário, de lesão ovariana, é saber o que é maligno e o que é benigno. O que realmente importa pra nós, enquanto imaginologistas ultrassonografistas, é dizer se aquela paciente tem ou não uma lesão maligna, tá bom? Por quê? Eu já aprendi. Se é uma lesão sem componente sólido, é benigna, provavelmente é benigna. Então, com componente sólido, eu já fico desconfiado que é maligno. E o que mais vai me fazer desconfiar que é maligno? Bom, foi pra isso que surgiu o IOTA, que é um grupo de estudos que teve o objetivo ali de criar uma classificação que pudesse predizer o risco de malignidade das lesões ovarianas. E de todo o estudo que foi feito, foi visto que 5 características são fortemente indicativas de malignidade e 5 características são fortemente indicativas de benignidade. Então, você tem 10 características pra conhecer na ponta da língua sobre o ovário. 5 vão dizer que a lesão é benigna e 5 vão sugerir a possibilidade da lesão ser maligna. Vamos lá? Vamos lá. Então, ó, o que é o IOTA Simple Rules? Primeira característica que induz benignidade. Ser unilocular. É a primeira característica. Então, ser unilocular, não ter componente sólido, ou se esse componente sólido tiver menor do que 7 milímetros, ter sombra acústica, olha só, não tô falando não ter não, tô falando ter, ter sombra acústica. João, mas não entendi. Por que que ter sombra acústica é um critério de benignidade? Porque a lesão com sombra acústica mais comum do ovário é o teratoma, o cisto dermoide, que vai ter na lesão tecido com cálcio, como dentes e por aí vai. Ela tem tecido ali dos três, esqueci a palavra correta, mas tecido de todas as origens embrionárias. Então, quando você vê uma sombra, o foco ecogênico com sombra no ovário, o mais provável é que se traga um cisto dermoide, que como são lesões benignas muito comuns, quando você vê sombra, isso é um critério de benignidade. Se você tem um tumor que é multilocular e que tem menos de 10 milímetros, também é o que, perdão, menos de 10 centímetros, também é um critério de benignidade. Ou seja, tumores menores do que 10 centímetros, mesmo que sejam multiloculares, são indicativos de benignidade. E por último, critério de benignidade é não ter fluxo vascular ao Doppler. Tá bom? Não ter fluxo ao Doppler é muito bom, porque significa o quê? Porque não deve ter componente sólido, tá? Ok? Então, esses são os critérios de benignidade. Tenho isso daí, eu fico tranquilaço. E, ó, às vezes a lesão é feia, tá? Às vezes a lesão é feia, às vezes a lesão é esquisita, mas se tem esses critérios, eu fico tranquilo. E quando é que eu fico preocupado? Eu fico preocupado quando o tumor é irregular e sólido. Como é que eu sei se é sólido? Ligo o Doppler. Ligo o Doppler. A ecogênicidade te ajuda e o Doppler te dá certeza. Quando a paciente tem a CIT, então, a CIT, nesse contexto, na maioria das vezes, é consequência de implante peritonial e tumor de ovário maligno adora fazer implante peritonial e por isso que a CIT é um critério forte de malignidade. Quando eu tenho pelo menos quatro estruturas papilares, então aqui, ter uma só pequena ecogênica menor do que 7 milímetros sem vascularização, não é o problema. Mas quando eu tenho pelo menos quatro, sobretudo se essas estruturas são grandes e se tem vascularização, aí é critério de malignidade. Porque isso aqui é o quê? Isso aqui tem um aspecto já sólido, uma estrutura papilar, mas isso aqui é sólido. Se eu tenho um tumor irregular, multilocular, que tem componente sólido e é maior do que 10 centímetros, então, tumores maiores do que 10 centímetros são suspeitos, principalmente se tiverem componente sólido. Mas eu só considero o tamanho se tiver componente sólido, tá? Maior do que 10 centímetros, todo bonito, liso, unilocular, homogêneo, é benigno. Maior do que 10 centímetros com o componente sólido é suspeito para malignidade. Com o componente sólido é sempre suspeito para malignidade, exceto se esse componente sólido é focal, pontiforme ali, menos que 7 milímetros, tem menos do que 4. Deu para entender? Beleza. E, por último, se tem uma rica vascularização interna ao Doppler, tá bom? Então, se eu tenho muita vascularização interna ao Doppler, isso é um critério de malignidade. Ter vascularização é um critério de quê? De que é uma lesão sólida. Mas quando essa vascularização do componente sólido ali está muito grande, isso é um critério que fortalece a suspeita de malignidade. Afinal, nem toda lesão sólida é maligna. Deu para entender? Nem toda lesão sólida é maligna. Tem lesão sólida que é benigna. Mas quando eu tenho alta vascularização, favorece malignidade. Então, essas são as simple Iota rules, as 5 regrinhas do Iota para malignidade. E, basicamente, eu te diria para decorar essas 5 aqui, tá? E se fosse resumir muito, 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 eu te diria para decorar que não pode ter acite, componente sólido e vascularização ao Doppler. Essas 3. Se fosse o resumo do resumo do resumo. Tá bom? Se tiver componente sólido, suspeita para malignidade. Se tiver acite, suspeita para malignidade. Se tiver vascularização ao Doppler interna, suspeita para malignidade. Tá bom? Mais uma vez, essas são regras de muito fácil acesso, só digitar Iota rules na internet que você vai achar. Não precisa decorar se você não vai fazer prova. Se você vai fazer prova, decore esta banana. Tchau. 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 Tchau.